E as pessoas, a gente fala, 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 e as pessoas não entendem nada. É, eu, quando, pessoal, eu estou, por exemplo, eu vou vender lá algum suplemento, o meu trabalho lá do outro canal, a pessoa, quando eu vou fazer alguma coisa, eu faço para outra pessoa como se estivesse fazendo para mim, porque ela sou eu. Eu vou te dizer, vou dizer um exemplo, para poder, vou pegar um exemplo que é real, mas vou botar fictício, tá? Que aconteceu na realidade, mas é para evidenciar como certos tipos de detalhes a gente passa despercebido, a gente acha que não é importante, mas é super importante. Por exemplo, vamos supor que, vamos supor que você estivesse em uma loja e você quisesse comprar, você mulher, vamos dar um exemplo, se você quisesse comprar um sapato, uma sandália, uma sandália, vai, uma sandália. E aí, só tem uma sandália. E aí, chegou uma pessoa, né, na sua frente e pegou a sandália. Aí você ficou com raiva. Você não gostou, porque a pessoa pegou na sua frente. Só que ela, a pessoa que pegou a sandália, ela está entrelaçada com você, ela também é você, porque nós somos o dedo da mesma mão. Não tem como um dedo brigar com o outro, entendeu? Os dois estão na mesma mão. Então, a expansão de consciência que você deveria ter é o seguinte, se ela pegou na sua frente, que bom, porque isso é... O bem que foi feito para ela também foi feito para você, porque vocês dois são uma só. E, de repente, aquele era o momento para ela. E aquele não era o momento para você. Pessoal, toda vez que acontece um evento, o universo é tão perfeito, isso está tão claro para mim, eu gostaria tanto de poder, que vocês vissem que o que eu vejo é o seguinte, quando acontece um evento, talvez um evento ruim, você vê que todo mundo sai ganhando. Então, um outro exemplo real, por exemplo, tem uma história de um jogador de futebol, que ele... eu não lembro qual clube ele... eu não vou citar nomes aqui, apesar de ser a história real, fica como um exercício de raciocínio. Ele jogava num time e tal, e aí parece que não deu certo, e aí ele foi trabalhar numa fábrica. Foi trabalhar numa fábrica. E aí a fábrica acabou falindo. Naquele momento... vamos dar uma pausa agora. A fábrica faliu, ele está desempregado em casa. Naquele momento, é um momento muito ruim, na verdade. Momento ruim por quê? Para quem? Para o dono da fábrica, porque faliu, certamente ele não queria falir, para os funcionários que foram mandados embora, e para ele. Certo? Então, Thiago, todo mundo saiu perdendo. Bom, meses depois, esse cara, ele volta, o jogador, volta a jogar futebol, porque ele ficou desempregado. Se ele não tivesse ficado desempregado, não ia voltar ao futebol. Entra na seleção e ganha a Copa de 94. O empresário, que também perdeu a empresa, logo depois mudou de ramo e construiu outra empresa. E os funcionários também arrumaram outros empregos melhores. Então, pessoal, o universo, ele é assim. Quando ele age uma coisa, todas as pessoas saem ganhando. Pode ter certeza. Por mais que, no exemplo da sandália, você achou que está perdendo, você não está perdendo. Você sempre ganha. Porque o universo, ele é bondoso. Então, não tem como você ficar chateado ou irritado, porque alguém, de repente, passou à sua frente. Não tem como você, por exemplo, passar um irmão, uma outra pessoa para trás. Porque se você fizer para ela, você está fazendo para você mesmo. Lembra a frase? Não há nada oculto que não seja revelado? Aí a pessoa chega assim, ó, a pessoa me falou para mim para não contar nada. Mas eu vou contar só para você. Não tem como você fazer isso, porque ela é você, entendeu? Ela e você são uma pessoa só. Então, se você fosse ela, você não contaria para outra pessoa. Porque a gente pensa que a gente está separado. E, na verdade, o que existe é o entrelaçamento quântico. Imagina que o meu corpo fosse o todo. E todos nós fossem dentro da mesma mão do mesmo corpo. Não existe separação. A separação é um parente. Imagina que você está... Eu vou ficar dando exemplos, exemplos para poder expandir, que é a expansão da consciência, conhecimento. Eu espero que você esteja entendendo o que eu estou falando. Imagina que você estivesse em um bosque onde tivesse várias árvores, uma árvore atrás da outra. Uma atrás da outra. Você está andando e as árvores estão passando. Imagina. Agora, imagina se você tivesse a capacidade, vamos supor que você fosse o super-homem, se você tivesse a capacidade de olhar debaixo da terra. Se você tivesse a capacidade de olhar para debaixo da terra, me responda aí no chat. O que vocês iriam ver? Imagina. Vamos ver se você está entendendo o que eu estou falando. Imagina que você tivesse um monte de árvore, uma na frente da outra, e você olhasse para debaixo dessas árvores, através do chão. O que vocês iriam ver? O Paulo Vasconcelos e a Cátia responderam aqui de forma perfeita. Raízes entrelaçadas. Exatamente. A Márcia também respondeu. E havia raízes. Exatamente. Assim é a gente. Lembra daquela parte do filme Matrix? Eu coloquei esse vídeo, repostei várias vezes no canal Thiago Lino. Há muito tempo atrás, é um documentário sobre a frequência do cobre. E aparece o Neo assim no Matrix, vendo tudo amarelo, tudo vários espaços de frequência. Pessoal, é que a gente não vê. A gente está materializado. A gente vê isso aqui físico, mas se a gente pudesse ter uma expansão de consciência tal, a gente ia ver isso aqui tudo com uma frequência. Deixa eu dar uma experiência pessoal para vocês, que eu até tomei um susto. Teve uma vez, pessoal, isso foi recente. Eu estava com a frequência tão elevada, e eu estava escutando uma das frequências que eu gosto muito de estar disponível no canal aí, é as frequências do sino. Ela, para mim, ela é uma transmutadora de energia, ela troca a energia do mal para o bem. É uma transmutadora, ela está com a frequência uma das mais perfeitas que tem, e está de graça disponível aí a do sino. E eu estava fazendo as coisas, trabalhando, e estava até de madrugada e tal, e eu estava escutando. Estava num estado de expansão de várias ideias, passando, sentindo a energia, sentindo algo indescritível, indescritível, não tem como falar com palavras. Tinha vontade de perdoar todo mundo, sentindo a mão incondicional, e eu olhei assim, para o meu monitor, sem brincadeira, falando para vocês, assim como estivesse olhando nos olhos de vocês, não tem por que eu mentir. Eu vi como se estivesse tudo distorcido, sabe? Como se fizesse assim... Como é que eu vou falar isso? Eu não sei se eu estou sendo claro. Imagine, aqui no Rio de Janeiro é bem comum isso, imagina quando tem aquele verão de 40 graus, 45 graus, que o sol bate muito forte, e você olhar assim, se você baixar a sua cabeça, e ver assim no asfalto, você vai ver como se estivesse saindo um normaço, sabe? Uma fumaça. É um normaço, não é fumaça, que é transparente. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. E aí, se você ver por aquela onda, aquele calor, aquele normaço que está subindo ali no chão, você vê outra coisa que estava no fundo distorcido. É exatamente assim que eu vi. Tipo, eu vi como se estivesse uma pequena distorção, e aí depois voltou ao normal. Aí, aquilo voltou assim, aquilo caiu assim na minha consciência, assim na mesma hora. Eu falei, caramba, tudo, toda a realidade que eu estou vendo aqui, ela é frequência, essa materialidade aqui, ela é aparente, ela é aparente, perdão, ela é aparente. A gente acha que a gente está vendo material, claro, a gente vive na terceira dimensão, a gente precisa vivenciar isso aqui, deve ser, a estrutura tem que ser assim, mas na verdade são elétrons que estão em movimento, entendeu? São elétrons e a gente está todo interlaçado. Então, se a gente pudesse enxergar isso, nós nunca que teríamos esse tipo de pensamento, e nós nunca que faríamos nada de errado com o nosso próximo. A gente não ia ficar chateado se o outro se deu bem, a gente não ia sentir inveja, porque você, se por um segundo, as pessoas tivessem uma expansão de consciência, de ver como é a realidade, uma expansão de consciência, expansão através do conhecimento, você nunca que iria conseguir agir e pensar da mesma forma. Só que... E aí, Obrigado.